Este capítulo registra as genealogias da tribo de Levi, que servem como sacerdotes e músicos. Também estão documentadas as várias cidades designadas aos clãs de Levi. Eu gostaria de falar sobre música. O verso 31 diz assim, São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E a seguir é apresentada a lista dos cantores levitas. O rei Davi tinha uma longa tradição de envolvimento com música, com hinos de adoração. O fato dele ser autor de diversos salmos é uma demonstração de que ele entendia de música. E seu principal objetivo era louvar a Deus. Para ele, a música era um ministério. E o verso 32 deixa claro que os ministros da música não devem seguir seu gosto pessoal na música, mas sim precisam obedecer ao que está determinado. Precisam atentar às orientações prescritas. A música é um poderoso meio para alcançar e sensibilizar corações. Deve fazer isto dentro dos limites do que está permitido, do que está prescrito na palavra de Deus. Que Deus abençoe você e lhe dê um ótimo dia. Música Música Legenda Adriana Zanotto